O meu nome é Samuel Levi, vou cantar as melodias de sexta-feira à noite, portanto, da Arbite de Shabbat, segundo as tradições de Lisboa. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, o meu nome é Jesus. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?